Galera, o sol nasce a leste, a noite vem e a chuva chove. Assim como as empresas de AAA de videogames acabam fazendo o famigerado crunch. Pra quem não sabe, o crunch é uma tradução meio ruim a hora extra, né? Ficar mais tempo no serviço. Só que é uma prática bem mais extensa e mais intensa. Já é bem comum a gente ter visto casos de várias empresas que a gente conhece e gosta dos jogos, como a Rockstar, que faz o GTA e o Red Dead Redemption. E também o Outdog, com o Uncharted, The Last of Us e também até a EA. É bem normal a gente ver casos extremos, como por exemplo o da Rockstar, falando que os empregados trabalhavam 100 horas por semana nesse período de crunch. Que geralmente acontece quando o jogo tá perto pra se lançar. Antigamente era se estendido às duas semanas, três semanas no máximo, mas nos dias de hoje isso tem se estendido aos últimos meses antes do lançamento do jogo. Inclusive até quando o jogo é adiado, como foi o caso do The Last of Us, que os empregados falam assim, poxa, pelo menos eles não vão sofrer crunch. Na verdade os empregados ficaram preocupados, porque isso significava que eles poderiam ter que fazer crunch por mais tempo. Eles só queriam que acabasse o sofrimento. Há casos também, como na Crystal Dynamics, subsidiária da Square, onde há relatos das pessoas fazerem crunch, ficarem muito mais tempo à noite na empresa e não receber nada por isso. Aliás, eles não recebem por isso. Só que a Square, eu acho que ela ficou assim, poxa, vou dar um ticket de uma pizza pra eles comerem, que eu acho que vai ser suficiente, tá ligado? Encomendo uma pizza ali pra galera e tá bom. Então tem casos muito extremos, tem casos ridículos e a verdade é que o psicológico dos empregados, dos funcionários desenvolvedores de jogos, acabam sofrendo muito por isso. E bem, uma dessas empresas também que ficou conhecida por ter esse período de crunch é ninguém mais ninguém menos do que a nossa querida CD Projekt Red. Uma empresa que tem uma prática muito boa com os consumidores, mas que também entrou no lado dessas empresas que realizam o crunch. Com o Cyberpunk 2077 lançando aí em novembro, né? A gente tá pouco menos de dois meses do lançamento do jogo. A CD entrou em crunch mais uma vez. O interessante é se pensar em duas coisas. E a gente vai ver um artigo do Jason Schreier falando sobre uma delas. Jason Schreier, inclusive, é um que escreveu um livro chamado Sangue, Suor e Pixels, que fala exatamente sobre a prática de crunch. Então, se você quiser dar uma olhada mais sobre esse assunto, se você talvez quer ser um game developer, lê esse livro antes. No e-mail de um funcionário da CD Projekt Red, a gente teve o cabeça do estúdio, que é o Adam Badowski, falando um pouco mais sobre esse último período. E ele escreveu exatamente o seguinte. Começando hoje, o estúdio de desenvolvimento inteiro tá em overdrive, tá com mais do que a força total. O Badowski escreveu isso, elaborando que isso significa que a sua quantidade típica de serviço e também mais um dia do fim de semana. O trabalho extra vai ser pago, como requerido pelas leis de trabalho da Polônia. Muitos outros estúdios de videogames não pagam pela sua hora extra. E é verdade, como a gente viu no caso desses exemplos que eu citei. Eu tomo frente pra receber toda a repercussão por essa decisão. Ele escreveu. Eu sei que isso é uma direção oposta do que a gente tinha dito sobre crunch, que mais cedo no ano ele tinha falado que ele vai evitar ao máximo fazer o crunch, pra não repetir o que aconteceu, mas então ele tá se referindo a essa frase que ele tinha dito. Isso também é uma oposição direta, porque eu pessoalmente comecei a acreditar há um tempo atrás que o crunch nunca deve ser a resposta. Mas a gente estendeu todas as outras possibilidades pra navegar essa situação. É interessante a gente pensar que talvez essas outras possibilidades sejam os dois atrasos que o Cyberpunk teve, né? Já que ele foi adiado de abril pra setembro e depois de setembro pra novembro. Então talvez esses dois atrasos sejam pra ele realmente não querer de forma alguma que acontecesse o crunch, mas a gente viu aí que dois meses perto do jogo sair, mesmo com esses atrasos, ele não conseguiu evitar e vai ter que rolar o crunch no final das contas. O Bloomberg, esse site onde a gente tá vendo a notícia que o J. John Stryer publicou, teve uma resposta do financeiro lá da CD de Project Red, enfatizando que a data de 19 de novembro não vai mudar. Então, mesmo que tenha esse período de crunch, a data de 19 de novembro tá fixa. Enfatizando que o estúdio tá trabalhando pra eliminar a maioria dos bugs, que é a razão principal dos empregados trabalharem um dia extra por semana. As consequências disso é que as ações da CD de Project Red caíram em 2,6% e os analistas dizem que realmente pode ser por essa notícia do crunch. E até mesmo o risco mínimo que talvez o Cyberpunk seja adiado mais uma vez, né? As pessoas estão com medo de que isso signifique saber para que seja adiado, mesmo com essa resposta da equipe financeira lá. E por consequência disso, as ações da CD também caíram. Ano passado, tanto o Badowski quanto o Iwinski falaram pra Kotaku que eles estão querendo fazer a CD Project Red mais humana pra trabalhar, um lugar mais humano pra se trabalhar. A gente é conhecido pra tratar os gamers com respeito, disse o Iwinski. E eu atualmente quero que nós sejamos conhecidos também por tratar os desenvolvedores com respeito. É interessante também que a gente vê essa carta aqui sobre o primeiro adiamento do Cyberpunk, que saiu de abril pra setembro, onde nessa carta eles dizem aqui que o jogo tá num estágio completo e jogável, mas ainda tem muito trabalho a se fazer. Ele disse que a Night City é gigante, cheio de histórias, conteúdos e lugares pra visitar, mas devido a grande escala e a complexidade disso tudo, a gente precisa de mais tempo pra finalizar o Playstation, corrigir e polir. Eu tinha dito pra vocês em abril que isso provavelmente significa que o jogo tá completo, mas como ele tem muitos negócios de árvores de consequência, tem muitas escolhas, que é uma das coisas que eu, inclusive, tô mais esperando no jogo, que isso precisa realmente de muito teste pra ver se a consequência de uma coisa tá funcionando lá no final. Quanto mais complexo você deixa o jogo, mais potencialmente bugs, mas programação é necessária pra gente fazer. Então, esses eram um dos motivos que eu achava que, por mais que ele tinha falado que o Cyberpunk tá completo lá em abril, né? Na verdade, isso aqui foi postado há nove meses atrás, né? Então, a uma criança de nascer de diferença, né? O jogo já tava completo, eles tão corrigindo realmente as questões de bugs, da programação no geral, e parece que até agora eles tão focados nisso, principalmente nisso, nesse momento ainda hoje. Já disse pra vocês várias vezes aqui no canal que a coisa que eu tô mais esperando que o Cyberpunk seja um jogo muito grandioso nessa escala, é realmente no quesito da programação, é realmente no quesito de você poder fazer qualquer coisa, e essas coisas terem as consequências, tudo que você escolher fazer, o caminho que você for seguir, ter essa árvore de acontecimentos muito grande, cheia de galhos, seja a coisa que eu mais tô esperando, que eu acho que mais vai impactar a empresa. E, cara, se isso for realmente a gente pegar esse histórico, nove meses eles ainda tão fazendo essas mesmas correções de coisas. Então, eu acho que realmente é um projeto muito ambicioso nesse quesito. Infelizmente, né, cara? A CD tentou evitar esse crunch, pelo que a gente pôde ver, né? E o Badowski toma frente sobre qualquer backlash que vai ter, né? Infelizmente, é o jeito que a indústria de games hoje continua. Pelo menos, eu nem gosto de falar isso, mas pelo menos os caras tão recebendo por isso, né? Pelo menos a Polônia tem leis contra isso, né? Contra o cara trabalhar e não receber, que não é o caso que acontecia de outro, que você ganhava pizza ou então não ganhava nada nas outras empresas, nessa parada de crunch. Por isso que o crunch é muito mais pesado do que você apenas fazer hora extra, onde você aqui, a gente tem o costume de tirar hora extra e ter um banco de horas, né? Aí você, pô, você fez nove horas extras no mês e você ganha um dia de folga ou alguma coisa dessa assim, não. Lá não tinha essa parada, irmão. É trabalhar, 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 sem ganhar nada por isso. E se você não fazia, você ficava meio que manchado. Então, não era uma parada muito legal o psicológico do funcionário, além do físico, né? Do desgaste físico. O Badowski, né? Vendo essas notícias, é claro, chegou no Twitter dele e mandou o seguinte aqui sobre essa situação. Essas últimas seis semanas são a nossa corrida final num projeto que a gente investiu muito das nossas vidas. Algo que a gente se importa muito. A maioria do time entende esse empurrão. Especialmente sobre o fato que a gente acabou de mandar o jogo pro Search e todo dia a gente vê chegando mais perto do lançamento que a gente quer se orgulhar. Isso é uma das decisões mais difíceis que eu já tive que fazer, mas todo mundo vai ser bem compensado com a hora extra que eles vão botar. E, como nos recentes anos, 10% do nosso ganho anual que a companhia vai gerar em 2020 vai ser dividido dentro da equipe inteira. Então, como eu falei, por mais que, infelizmente, tá rolando o Crunch, eles estão fazendo, diferente das outras empresas, eles estão compensando os funcionários por isso, dividindo lucros e pagando as horas extras que eles fazem, que é uma coisa que não tem acontecido com as empresas que têm feito o Crunch nos jogos. De qualquer forma, vamos ver aí como vai ser o resultado do Cyberpunk. Eu espero que, pô, pelo menos esses suor dos malucos sendo dado ali sejam pra um resultado muito bom no Cyberpunk, seja um jogo que a gente veja tudo que a gente já discutiu aqui e tenha um resultado excelente, assim, pra gente ver depois. Bom, galera, é isso. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí o que você achou dessas notícias. Você acha que, poxa, nove meses? O que você está esperando que nove meses o jogo ainda não pegou? Foi o tempo suficiente? O que está acontecendo com a CD? Deixa tudo aí nos comentários da sua opinião. Se você quiser dar uma ajuda pra gente, dá uma olhada no link do padrinho que está na descrição. A gente está querendo ficar focado com o conteúdo aqui só no canal, fazer só isso da vida e pra isso eu preciso da ajuda dos nossos padrinhos. O nosso app, todo mundo já está ajudando a gente lá. E se você quiser dar uma ajuda mais imediata, a gente está precisando de uma RTX 3080, principalmente pra fazer o conteúdo do Cyberpunk. Eu estou preocupado em como trazer aqui porque gravar e jogar ao mesmo tempo puxa bastante do computador. então se você puder ajudar a gente a pegar uma 3080 pra gente gravar conteúdos de jogos como o Cyberpunk, tem o link da vaquinha na descrição. Caso dizendo pra vocês mais um vídeo, valeu, um abraço e até mais!